E quanto mais ou menos em média que você tira? Por mês? Essa correria louca sua aí. Dá pra tirar mais de 10 contos por mês? Ah, então deixa quieto. Vai ganhar mais de 10, com certeza. Não revela o ouro, não. Não, não é. Fala, galera. Como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos a este vídeo, a este canal. É muito prazer. Geraldo Afonso, diretamente dos Estados Unidos, começando aquele conteúdo de valor. Que vocês gostam de história, de ouvir como é que tá a vida aqui. E hoje eu tô aqui, ó, na cidade de Boca Raton. Chegou um brother meu aqui e falou Mano, tô aqui fazendo um trabalho, vem aqui pra nós trocarmos uma ideia. E eu decidi fazer esse vídeo porque, cara, tem muita gente se mudando aqui dentro dos Estados Unidos. A economia tá começando a aquecer, as coisas estão começando a funcionar e a melhorar. E muita gente se mudando de estado. É normal aqui, quem tá na Flórida, ir pra Massachusetts, ir pro Norte, Nova York, Canerca. E quem tá lá em cima, vira aqui pra baixo. E com isso eu vou trocar ideia com o meu parceiro aqui, ó. Tá ali já arrumando os negócios. Que é o Miranda da mudança, gente. Vocês já conhecem ele aqui, já é figurinha marcada aqui. Ele vai falar como é que tá a vida aqui. Porque ele lida muito com as pessoas. Pessoas que estão vindo a trabalho, que estão indo porque não tem trabalho. E será que tá bom ou tá ruim? Como é que tá o trabalho aqui nos Estados Unidos? E ele vai falar com vocês. Então, fica aí com nós, se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo, tem conteúdo. Nós estamos aqui sempre agregando na vida das pessoas. Fala, meu parceiro Miranda. Ô, Geraldo, você aí? E aí, cara? Beleza. Você é trabalhador, hein, mano? Tentamos trabalhar, ué. Conta pra nós aí, pra galera, da onde que você vem lá de cima? Rapaz, eu tô... Sabe aquela... Pra cima de bosta, lá beirando a praia? Eu acho que é a Hayanes. É Cape Cod. Cape Cod, cara. Você tava lá? Eu fui pra lá, vim com uma mudança pra... Duas mudanças pra Orlando. Ah. E uma aqui pra tua cidade. Aqui em Boca Raton. É, ué. Caraca, você trouxe três mudanças, nem um caminhão? No trailer e no caminhão, trouxe. Ah, no trailer aqui e no caminhão. Tá vendo que é duas coisas. E agora eu tô dando... Nós estamos terminando a última, né? Ah. Aí a gente já ajeitou as cobertas. Tô dando a ajeitada aqui nas caixas de TV pra proteger, né? Certo. Aí tô dando a ajeitada aqui porque eu vou ter... Eu volto em Sarasota carregar... Aham. Pra Orlando. Certo. Daí eu subo de novo pra bosta e volto pra Detona Beach. Caraca, mano. Aí depois eu busco em bosta, volto aqui na Flórida e vou pro Michigan. Ih, os caras não sabem pra onde quer ir. Rapaz do céu. Moço, mas que vida é essa? Você vive na estrada pra lá e pra cá? Vivo na estrada. O dia todo, mano. O dia e todo e a noite. Tinha que ser Miranda na estrada. Você acredita que esses dias eu dormi... Teve um dia da semana que eu dormi duas horas e meia? Só isso? Só isso pra dar conta de chegar ontem e fazer o serviço. Como é que você aguenta na estrada? Você toma algum... Nada. Red Bull, algum remédio? Não, não. De vez em quando um monstro, mas remédio não porque apodrece tudo os dentes. Eu quero ficar bonita e fica careca, né? É, ué. Eu já tô tendência de ficar careca. Tem que manter a pose aí, né, cara? Não, olha aqui o refrigerante. Ixi, aí... É refrigerante e monstro pra ficar acordado, né? Aí a barriga cresce. Aí... Mas conta aí, eu falei pra galera que tem muita gente se mudando aqui dentro dos Estados Unidos, cara. É gente vindo lá do norte pra cá, gente vindo daqui pra lá. É uma mistura. O cara vem pra cá em busca de trabalho, o outro vai pra lá em busca que não tem trabalho. Como é que você tá vendo essa situação, Miranda? Rapaz, essa situação dos Estados Unidos, porque nós estamos em ano de política. Isso. Eu não gosto nem de falar política, mas entrou muita gente pelo carcai. Não tenho nada contra. Entrou gente boa, mas entrou ladrão, cara que não quer trabalhar, uns vagabundos. Tá difícil. Então, e eles deram o social pra essa turma e eles estão atrapalhando aí até os americanos a trabalhar. Aí o mercado em geral tá em crise. Então não adianta você ficar de uma cidade pra outra. Eu vejo se a pessoa ficar quietinha onde ela tá e não ficar correndo mais, ela pode se dar melhor, entende? É, mas aí você não ganha dinheiro, como é que você vai fazer a mudança do público? Mas eu trabalho só contra eu. Ah, é? É, só contra eu eu trabalho. Eu dou conselho pro cara não se mudar, sendo que o cara não quer, o cara tá saturado. A mudança que você trouxe hoje aqui foi lá naquele... 34. 34. Foi o terceiro andar. É. Quando é assim, você sobe no elevador, aí quando não cabe no elevador, como é que você faz? Rapaz, aqui deu um milagre ter elevador. Geralmente é naquela escada curta que tem ali. Escada ali, né? É, ué. Hoje ainda tinha um elevador pra me ajudar, então hoje eu tô na glória de Deus. Então você faz mudança nos Estados Unidos inteiros? Nos Estados Unidos inteiros. Seu preço é muito mais baixo do que qualquer outra transportadora aí. Ué, você vai alugar um caminhão, o meu preço sai pouca coisa mais caro, né? Eu acho que sai... Não, sai mais barato. Mais barato. Porque eles tem que pagar gasolina, pedágio... E outra coisa, eles tem que ir dirigindo o caminhão. É, tem que ir dirigindo o caminhão. A despesa na estrada, né? Certo. E você tem conversado com essas pessoas que estão se mudando aí, elas estão se mudando por qual motivo, meu Deus? A maioria. Alguns dizem pra mim que estão vindo pra Flórida porque tem criança, está cansado das crianças, está trancado... No frio. Do frio. Mas eu não vejo só por isso aí, não. A maioria vem atrás de emprego. Uns vêm aqui pra Flórida, outros vão lá pra cima, lá pra bosta, pra outro lugar, correndo atrás de emprego. Mas tá difícil em qualquer lugar aqui nos Estados Unidos, né? Não tá igual a seis anos atrás, né, Geraldo? Quando eu cheguei, você chegou, né? Cara, seis anos atrás. Eu lembro, eu cheguei numa quinta-feira, na segunda eu já tinha trabalho garantido. Fui pro trabalho. E o patrão ainda... Um patrão tentava tirar você do outro pra pagar mais caro. Eu trabalhei três meses numa empresa de pintura e aí eu fui convidado pra outra empresa pra ganhar três dólares a mais e eu fui. Aí depois da outra empresa eu fui convidado pra outra pra ganhar vinte a hora, que um ano de América você ganhar vinte por hora... Não. Você tá doido? E pra ajudar duzentos contos no dia? É. Aí fui, aí depois eu já... Será que eu acho que estão pagando agora? Hã? Rapaz, se pagar 15 dólares a hora, o cara tem que ir lá de alegria lá em Boston. Lá em cima? Lá em cima. Os caras tão pagando 15, 18... Sério mesmo, cara? É. Lá deu... Entrou muita gente lá em cima, cara. Pelo caicá e esmagaram pra lá. É a competição. Massachusetts foi um estado berço. Foi o destino de quase todos os imigrantes que entraram. Ô, desculpa. Uma coisa que eu tava falando com a minha esposa, que ela é americana, tá aqui há muito tempo, né? O que acontece? Lá em cima, em Boston, muito... É... Da Carolina do Sul, é mais ou menos da Carolina do Norte pra cima. Aham. É muita gente que entrou pelo caicá. Certo. Imigrante de... De... Ali da Carolina do Sul pra baixo, aqui onde você tá... Uhum. A maioria veio com visto. Certo. Então, esse pessoal, ela tava me explicando, é mais fácil pra você... É... Aqui pra baixo, você encontrar um ajudante. Tipo, a maioria dos moleques de 30 anos não tá querendo nada com nada. É. Que ele... Você leva eles pra trabalhar. O cara tem que trabalhar de telefonista. Fica com o celular na mão. O tempo todo. O tempo todo. E eu tô no telefone falando com o cliente dentro do caminhão com fone de ouvido de drive? O cara gritando do lado. Nossa. O meu ajudante tá trabalhando agora numa empresa americana. Que você conheceu o Cleber? Que é o gaúcho. O Lebrão. O Lebrão. Pensa num cara educado e respeitoso. Eu... Eu... Eu fiz bobeira de... De ter ajeitado pra ele numa empresa americana. Uhum. Que eu já troquei já três ajudantes em seguida agora. E eu tô sofrendo igual um cachorro. Nossa. Porque... Não. Agora pra mim pegar alguém pra trabalhar, eu quero a... O visto dele no passaporte. Uhum. E eu tô tendo que classificar assim. Não tá dando não. Por quê? Rapaz. Pessoa não quer trabalhar não? Não. Tá entrando muito encrenqueiro pelo... Pelo México. Pelo México. O cara quer ganhar muito e não quer trabalhar nada. Não quer. E aí o que acontece? Quando você vai fazer os teus vistos, o agente migratório ele classifica quem vai pôr o pé aqui. Ah, entendi. Não põe qualquer um pé aqui. Porque o cara que vem de vista, ele é um pouquinho mais qualificado. É, mais qualificado o cara que vem com vista. Tem... E também, eu pego gente que vem pelo Caicai. Aham. Só que tem que ser acima de 35 anos, tá com a esposa e eu ver as crianças em volta. Pra mostrar que é um cara de família que precisa de trabalhar e dar o melhor. É isso. Sabe quanto o Lebron tá ganhando na estrada? Quanto? Dois pau e meio. Por semana? Por semana. Caraca. É. E eu tinha... E os caras queriam... A empresa americana queria me contratar. Por quê? Porque tem brasileiro famoso trabalhando com os caras. Aham. E ele... E os caras mostram meus vídeos. Falou, por que esses caras não vêm trabalhar pra mim? Porque a gente é respeitoso e certinho. A gente... Os americanos ficam olhando os brasileiros pra poder pegar pra trabalhar. E aí o Lebron tá dirigindo caminhão... De 26... Estados Unidos também? Já fui pra Califórnia de novo dirigindo. Caraca, mano. Os Estados Unidos inteiros. Dois mil e quinhentos por semana. É um salário excelente. Dá dez pau por mês aqui, cara. Imagina. E quantos que você paga pra um ajudante hoje? Rapaz, eu não mudei muito. Tá 150 dólares o dia. Mais refeição. E o hotel. Quando eu tô super lotado, eu não consigo dormir aqui, né? Certo. Aí a gente dorme em hotel. Mas é café... Eu paro... Eu sou gordinho. Então eu tô ali quatro horas no volante. Eu paro num posto, eu vou tomar um café, comer um pão, vou tomar um suco. Eu vou tomar um suco. Eu falo pro cara, escolhe o que você quer comer. Aí o cara pega lá e por conta sua. Por conta minha. E eu não fico falando, pega até quatro dólares, dez dólares. Entendeu? E os caras não dão valor. Tem gente no Brasil, nesse momento que tá assistindo o vídeo, que vai tá doido pra falar assim, ó. Miranda, me contrata. Me ajuda. Eu quero trabalhar desse jeito. Mas tá difícil classificar. Tá, não tá? Vixe, tá difícil. Sabe por quê? Os caras tudo querem trabalhar. Quando eu falo como que é o serviço. Lá em Bosta. Sabe aquelas casinhas? Você sabe que o corredor é assim. Tem aquela escadinha empinada, que você fica seis até oito horas carregando uma mudança. Aí você termina aquela, aí você vai tomar um banho, aí tá apurado e fala, ó. É o seguinte, eu tenho mais uma, eu vou te pagar um pouco a mais pra você me ajudar na outra. Não, eu tô cansado, eu não aguento. Aí você não pode contar com o cara. Não posso. E a temporada de ganhar dinheiro é agora. É o verão. É o verão, porque na hora que chegar o inverno, você vê os vídeos que eu fiz pra você, eu fiquei cinco anos sem ficar falhado. Sim. Esse ano, eu fiz vídeo com você. Foi, falando que tava ruim, que pensou até em voltar pro Brasil. Que tava ruim. Aham. Aí agora veio a temporada e tá bombando. Se eu não aproveitar agora, e na hora que tiver fraco, o que eu faço, geral? É. Querendo ou não, aqui é um serviço de formiguinha. Você trabalha o verão todo pra fazer uma gordura por um inverno e você ficar mais tranquilo. Ficar sossegado. É. Igual a minha esposa. Minha esposa, as crianças que estão de férias, eu tô sem curtir a esposa e sem os filhos. Eu tirei quatro dias agora, que eu marquei com ela, que ela vai viajar, vai pra fora do país, pra levar eles no aeroporto e ficar com eles. Porque eu tenho que... Ela falou, aproveita agora, porque agora é a tua hora de ganhar dinheiro. E esse caminhãozão aí? Esse baúzão também vai mudança nele? Eu vou transportar o último carro, que é um Tesla, agora, nele, mas ele vai ficar agora só pra mudança, igual o da frente, né? Porque cabem os dois carros aí, ou não? Não, cabe um e mais uma moto. Só que agora a gente tá com uma parceria com um amigo meu, que tá trabalhando junto comigo, eu apelidei a caminhoneta de ruiva. E nós temos uma mina em cegonha, geral. Tá crescendo a família. Olha, que que é isso! É, tá crescendo. Se você quer trazer de três carros, nós trago. Galera, se vocês que moram aqui nos Estados Unidos, quer contratar o Miranda pra fazer a mudança, sai muito mais barato, muito mais vantajoso, porque ele vai lá na sua casa, pega a mudança, põe no caminhão e ele vai dirigindo, você descansa. Foi igual eu, ele trouxe minha mudança lá de Boston, eu vim de avião com a minha família. Sossegado, não, trouxe o teu carro também. Trouxe o meu carro ainda aqui. E era o outro trailer, o pretinho, né? É, aí cheguei aqui, demorou alguns dias, não sei, três ou quatro dias, de boas. Aí, chegou na porta de casa, desceu a mudança, desceu o meu carro e pronto. Agora, se você for alugar um caminhão na U-Haul lá, você vai ter que dirigir, você vai ter que pagar, é risco, é cansativo. Ó, você não tem isso pra proteger uma televisão, você não tem coberta pra forrar, você não tem cinta, tudo você vai ter que comprar e alugar. Bora dar uma olhada no caminhãozinho ali na frente. Opa, não, tá carregado o caminhão, mostra pra eles como que é lá, ué. Aí, ó, tem um trailer aí, galera, ó, cheio de mudança, é um negócio... Deixa eu puxar esse carrinho que não é pegado. É uma área boa, boa de trabalhar aqui, ó. E pesado, né? Tem que ter gosto. Se tiver com a documentação em dia, pode comprar um caminhão. Olha aí, ó, tudo forradinho, olha lá. Isso aqui é tudo peça de cama, ó, maior. Do colchão pra lá é uma mudança? É, a mudança do cliente. Ah, não desceu ainda não? É mudança ainda, estamos descarregando. Ah, rapaz, olha aí. Não, olha pra você ver, ó, tudo forradinho, amarradinho, não é... É de qualquer jeito. Olha aqui o rapaz dobrando as cobertas pra forrar de novo. É, tem muita coberta pra proteger, né, cara? Não, ali dentro do trailer tem 200 cobertas pra proteger. Você acha que você faz a mudança de umas quantas pessoas em um ano, Moreno? Só pra ter uma noção, a base aí. Umas cem pessoas, mais ou menos? Umas cem mudanças por ano? Será que não dá mais? Fracionado, assim, né? Ah, eu acho que deve dar umas cem fracionada aí, subida e descida. Tipo, às vezes, numa vida, você faz umas três. E isso que eu sou, de vez em quando eu tenho um cliente americano, mas a maioria é brasileiro. Aquele que fala inglês, ah, o cara vai pegar muito serviço. Tem um monte de empresa americana aí, ó, ele vai pegar um monte de serviço. Cara, nessa correria sua, só pra ter a noção, não preciso falar o valor exato não, mas em quanto mais ou menos em média que você tira por mês? Ah... Nessa correria louca sua aí, só pra tirar mais de 10 contos por mês? Ah, os caras me chamaram pra trabalhar na empresa, eu não quis. Pra ganhar 10. Pra ganhar 10, eu não quis. Ah, então deixa quieto. Vai ganhar mais de 10, com certeza. Não revela o ouro, não. Não, não é. É, mas é um negócio assim, igual tem um, ó, eu digo assim, tem o pessoal aí fazendo o curso, explicando pra trabalhar, eu tô pensando em montar um curso pra ensinar a mexer com mudança. Olha isso, com certeza, vai ter gente que vai comprar, porque tem que ter as manhas. E tem que ter as licenças, saber passar na balança, saber o negócio de balança de o time. E detalhe, o seu inglês não é bom não, é? Não, você já viu meus vídeos, ué. Fala pra ele já falando. O cara roda os Estados Unidos inteiro, tem muitos clientes americanos. Tenho. E o inglês enrastado. Não, o meu inglês, não, os caras chegam pra conversar comigo. Como é que você faz? É, igual o índio, ué. Ué, rapaz. É, igual o índio. Não, conversa de boa, vai prendendo. Nossa, rapaz. Viu aí, gente? Quem quer, faz acontecer. Tem muita gente que tá no Brasil com medo, mirando, mas eu tenho medo de não falhar em inglês, eu tenho medo de não dar certo. Meu amigo, vai na cara, na coragem, você aprende, não camina, não? Pra mim, entrar na Flórida e sair da Flórida, tem ali a agricultura. Aham. Eu vejo, cada vez que eu entro aqui, eu vejo o policial. O policial, tem planta dentro? Eu falo pra ele, não. Porque sempre tem um policial diferente. Sim. Aí eu falo, não tenho. Aí ele fala, sério? Eu olho bem sério e respondo, não é em português, é em inglês. Você quer que eu encoste ali e abra pra você ver? Você checa, não pobre, meu. Sim. Aí o cara, não, vai embora. É. Os policial tá pra ajudar, eles não querem ferrar com os outros. É verdade. Então, gente, eu vou deixar aqui os contatos do Miranda na descrição, tá passando aqui na tela também. Faça um orçamento com ele, o cara te ajuda, tem ajudante, tem cuidado e ele leva sua mudança na onde que você quiser, porque a gente sabe que aqui é normal as pessoas se mudarem, né? É, e tem mais uma, né? Que a turma não sabe. Eu faço um serviço assim e desmonto e monto as coisas porque eu sou marceneiro, mexo com móveis desde molequinhos. Sim. Então, como se diz, não é qualquer um que vai pegar esse móvel aqui e desmonta e monta em menos de cinco minutos. Sim. Você tá me entendendo? O cara tem que ter ferramenta e entender do que tá fazendo. Show de bola, então, Mirandão. Boa sorte aí no seu... Beleza, obrigado. Nesse projeto aí nesse ano, que de muitas mudanças, muito trabalho. E tamo junto aí, gente. Ele tem um canal no YouTube também, tá aqui embaixo. Se inscreva no canal dele pra acompanhar lá. E no mais, até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho